E rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo pra vocês, a gente tem uma carabina linda aqui que eu vou abrir e mostrar num detalhe pra vocês. Amigo meu aqui da cidade comprou essa belezinha do Luiz, né? Carabina fantástica PCP. Lembrando que esse modelo o Luiz tem e outros modelos, aqui embaixo na descrição tem um link direto pra o site do Luiz. Ou no primeiro comentário vai ter o WhatsApp e vai ter também o site do Luiz pra você ou falar com ele ou ir direto pro site, tá bom? Então ele deixou eu abrir a caixa, cara, é o cara regi de boa, deixou eu abrir a caixa pra me mostrar um pouco dela e fazer a velocidade de metros por segundo. Botar um chumbinho bacana também pra dar aquela agrupada e ver se tá tudo ok, se ela tá enchendo de boa. Já enchi ela, tá tudo ok e eu vou dar pra ele cheinho, porque ele não tem a bomba ainda. Então, bora abrir logo! Acho que uma das partes mais emocionantes da vida da gente é abrir essas belezinhas quando elas chegam. Olha, cara, PCP da CBC B57. Essa aqui vocês já conhecem do canal há muito tempo, já fiz o review dela, mas vou fazer outro mostrando mais alguns detalhes. Bora tirar esse plásticozinho lindo. Se liga no acabamento dessa madeira, bicho. O bom de carabinas que são em madeira, porque cada modelo é diferente, cara. Cada nervura, cada arranhãozinha da madeira vai ser único. O que torna a carabina simplesmente uma peça única. Tá aqui, CBC B57. Ela é uma carabina que ela é monotiro, né? Ela não vem com magazine, mas isso não deixa ela atrás de nenhuma, cara. Porque essa parte do monotiro dela é muito fantástica. Eu sempre digo, o pessoal que gosta de rifle, eles vão simplesmente se achar com essa bicha. Ela não vem com silenciador, né? Mas muita gente remove isso aqui, coloca o silenciador, a válvula dela aqui na frente, ele vai se remover. Isso aqui facilita muito, porque ela não tem aquela questão do bico. E a gente não gosta daquela cor de bico, às vezes até perde. Eu tenho uns 50 mil bico aqui em casa. O problema disso aqui é porque a sua bomba de encher já deve ter o filtro, tá bom? Para não encher de água e nem de óleo quando você for encher sua carabina. Aí tem que ter muito cuidado para seu compressor ou sua bomba já ter um filtro embutido. O pessoal aqui às vezes acha a PR-900 muito pequenininha, que o cara já disse, Tiago acha a PR pequenininha, cara. Parece arminha de brinquedo. A B57 é ideal para esses caras que querem uma coisa maior. Ela não é nem pesada, ela só pesa 3.4 quilos. É leve, tem 1 metro e 2 de comprimento. Lembrando que quando você botar um silenciador, um supressor de ruído, ela fica um pouco maior. Então, para quem quer esse tipo de carabina mais parruda, ela é ideal. Na parte de baixo vem o manômetro, ó, que está cheinho. Vou dar ela para o dono, ela é lotada. Vai dar para ele brincar bastante. Geralmente, a autonomia dela, da outra que eu fiz, foi de 65 tiros com cilindro cheio. E uma das vantagens dela é que para encher não requer tanta força com bomba manual. E com compressor e enche na mesma hora, cara. Isso é uma vantagem. Mas, principalmente, o carro da bomba, que o trabalhoso é com a bombinha. Pois está aí, moçada. Carabina linda. Tenho certeza que o dono dela vai ficar mais do que satisfeito com essa beleza. Lembrando, quem quiser essa carabina e outros modelos, manda mensagem no WhatsApp aqui embaixo do Luiz ou vai diretamente no site dele. Garanta que os preços deles são o melhor. E comprando com o Luiz é a mesma coisa que está comprando comigo. Beleza, gente? Pois, abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis!